Eu estou aqui no centro da cidade de Navegantes, a poucos metros da praia, praticamente de frente para a Praça dos Emancipadores, para te apresentar um apartamento diferente. Um apartamento por andar, todo arejado, com duas sacadas, uma suíte mais um dormitório, móveis sob medida na cozinha, uma localização privilegiada e o mais legal, R$ 70 mil abaixo do preço de mercado. Se você está procurando um apartamento para investir e essa oportunidade chegou até você, basta clicar no link da Bio, eu te envio todas as informações, opções, fluxo de pagamento e condições exclusivas que só a GM Imóveis possui.